falalap 나타�luma increasei hoje eu vim aqui pra testar o novo overboard! o cara me falou o novo overboard eu nem tava ligado que nao já achei uma aqui pelo jeito a eu acha eles no mapa e não sabe como ele funciona se você anda ele anda normalmente se abortar la prescita ele corre ele corre nunca WTF F***! Caralho, mano! Que loucura doido! Calma aí. Espaço salta, shift impulso e U sair. Será que tem que ficar apertando? O meu não tá indo com o impulso. Vamos ver. Caraca, o meu overwatch tá bugado? Ah, ele dá um impulso. Eu achei que ele ia... Vai, mano. Ah, ele tem uma barrinha ali, ó, pra encher o impulso. Ah, pode crer, mano. Tá vendo? Ele tem uma barrinha ali embaixo do overwatch e ele tem um impulso, cara. Ele é bem mais rápido e aparentemente... Cara, dá pra dar uma facilitada na vida com ele, né? Ele é bem mais rápido e dá pra fazer umas manobras com ele. Caraca, que maneiro. Deixa eu tentar fazer um esquema. Se eu sair, ele fica aqui? Fica. Caraca, mano. Eu gostei dessa parada. É, mas ali eu vou morrer, né? Vamos jogar pro lado de cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, monta. Nova board. Vamos subir a rampinha. Vamos subir a rampinha. E dá um impulso no final. Caralho, maluco. Cento e doze mil, mano. Cara, esse é o novo overboard. Pelo jeito, você acha ele variado dos locais do mapa, né? Essa é a novidade aí que tem no Fortnite. Não é nada muito demais, mas é uma parada que pode facilitar um pouco aí a vida na hora de procurar as missões. Por exemplo, eu tenho uma missão do lado de lá. Vamos usar ele e a gente vai pra lá um pouquinho mais rápido. Só que eu achei ele um pouco lento, sem o impulso. Com o impulso, ele é muito rápido. E o maneiro é que dá pra você fazer manobras. Caraca, dá pra você fazer umas manobras muito loucas, né? Cara, ele é... Ah, tá mesmo. Se você pular, você já consegue fazer as manobras. Ah, mano. Ah, maluco. Eu acho que dá até pra fazer umas rampinhas, mano. Pra ficar testando. Maneiro, cara. Maneiríssimo. Eu curti. Depois eu vou brincar um pouco com ele. Ele é divertido pra brincar. Mais pra brincar do que pela velocidade mesmo. Caraca. Ah, e ele você não precisa... Ah, você não tem aquele delay pra você invocar ele, mano. Invocar não, né? Chamar. Sei lá como posso dizer. Você não tem aquele delay igual ao Overboard normal. E ele pula alto para caralho, né, mano? Olha isso. Olha aqui, mano. Eu curti, cara. Se você curtiu o novo Overboard, deixa aí nos comentários. Eu achei maneiríssimo. Embora não é... Tipo assim, é legal, é legal. Ele vai mais rápido e tal. Mas não sei, mano. Acho que seria mais divertido do que... Do que interessante no sentido de velocidade. Mas eu acho que com ele vai dar pra procurar mais coisas. E, sei lá, a jogabilidade muda. Aí outro Overboard aqui. A jogabilidade muda um pouquinho na hora de correr e tal. Mas não é aquela mudança que vai fazer aquela diferença enorme na vida. Mas vai dar aquele help. Galera, tamo junto. Espero que tenham gostado. Lembre-se daquele apoio ao criador aí. Cara, vai ser fantástico aquele apoio ao criador. Galera, já tá geral me apoiando, assim. Pessoal do canal, tem muita gente me apoiando. Eu tô realmente muito feliz. Não tenho que reclamar, cara. Eu só tenho que agradecer. Tamo junto. Valeu. E... Até a próxima! Até a próxima!